O membro da advocacia pública será civil e solidariamente responsável quando agir com dolo ou culpa no exercício de suas funções. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 184 O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas à cause de suas funções.